Bom moçada, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar o funcionamento do Mirulink no Note S4, ou melhor, no Note 4 da Samsung e eu estou usando aqui numa central multimídia da Pioneer, a Viki F70 TV. Para fazer funcionar o Mirulink, eu fiquei com dúvida, no início não consegui, fiz algumas pesquisas na internet e as informações são, não sei, não achei um tutorial bacana e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque é uma coisa simples de fazer funcionar. Então é o seguinte, basicamente, esse aqui é o Note 4, ele está com o Android 6.0, basicamente eu só preciso de dois aplicativos, que eu vi vídeo no YouTube aí que o cara fala de três, quatro, até cinco aplicativos para funcionar e eu só instalei dois. Eu vou mostrar aqui os dois aplicativos para poder funcionar o Mirulink, um deles você vai achar lá no Galaxy App, que é o da própria Samsung, ele chama Mirulink mesmo, então é esse aqui, o Mirulink 1.1, ele tem que estar instalado. Além disso, você vai precisar do RockScout, esse outro aplicativo aqui, você só precisa dos dois. Então antes de ligar aqui a central, eu vou só mostrar aqui como é que fica a opção de configuração. A gente vem lá em conexões, isso pode variar de celular para celular, mas aqui no Note 4 está NFC e compartilhamento, Mirulink. Aí ele vai falar aqui do Mirulink e vai mostrar que o RockScout está certificado, que é um aplicativo com o Mirulink. Então são só esses dois aplicativos e eu vou mostrar aqui como ele funcionar. Vou ligar a central aqui. E aí eu vou mostrar como funciona. É, na verdade, como ele já está configurado para o Android Auto, ele já entra aqui no Android Auto, né? O problema do Android Auto é que ele é um aplicativo muito legal, muito bacana, só que a gente ainda não consegue usar o Waze com ele, né? Eu já vi aí que a Google já falou que na próxima atualização, a gente vai clicar aqui no navegador, você vai ter a opção de escolher entre o Waze e o Google Mapas, né? Por enquanto só tem Google Mapas. Então vamos lá. Com o aplicativo instalado, a gente vem aqui na central, a gente procura... essa opção aqui, ó, configurar o smartphone. Aqui é o seguinte, ele está no modo Android Auto. Simplesmente eu vou mudar para o modo Mirulink, mudo para o modo Mirulink, dar ok. Aí vocês vão ver o celular aqui, ó. Deixa ele reconhecer. Tá, aí é o seguinte, ó. Às vezes ele demora um pouquinho, vou desconectar aqui. Ah, ele já tinha até conectado. E vou conectar aqui de novo. É. Então, vamos lá. Na verdade, a central é como se ela estivesse desligada, né? Tá. Aí... É o seguinte... A gente vê aqui, ó lá. Agora que ele apareceu... Deixa eu voltar aqui, só para ver. Olha lá. Aí, ele vai aparecer aqui, esse símbolo aqui, ó. É o símbolo do RockScout. Ele já tá... Na verdade é do Mirulink, né? Ele já tá conectado. A gente clica aqui. Aí a gente entra no RockScout. O único aplicativo que eu tenho aqui, compatível com o Mirulink é o Team Music, né? Aí a gente pode... Pode ouvir música aqui através do Mirulink, né? Beleza. Só que é o seguinte, a gente não quer ouvir música pelo Mirulink. A gente quer usar o Waze. Então, o problema do Mirulink é o seguinte, nada é perfeito, né? É... Eu não consigo usar o rádio do carro enquanto eu estiver usando o Mirulink. Mas eu posso usar qualquer aplicativo de música. Aqui, a tela do celular, ele tá... Ele tá aqui na central. Então, é o seguinte, pra poder... Aí, só a gente abrir o Waze. Você pode abrir o Waze, o Maps, qualquer aplicativo. Eu vou só fazer um teste rápido com o Waze aqui, pra mostrar. Ele em funcionamento. E... Ele já tá funcionando. Aqui, ele já tá com uma navegação. Vou só mostrar aqui, por exemplo. Vamos procurar um endereço aqui. Avenida Fonse Pena, número 1000. Ele já acha. Só selecionar. E ir embora. Então, é isso aí, pessoal. Só pra mostrar o funcionamento do Mirulink nessa central. E... Né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não testei em outros celulares. Não testei em outra central. Mas, pra funcionar no meu, foi só isso. É uma coisa simples e espero ter ajudado. É isso aí. Abraço. Até a próxima. E aí E aí